Carinha, eu sou o Diogo Pires e eu tô aqui pra fazer o meu primeiro vlog nesse canal que é muito maneiro fazer isso e eu tive a ideia e agora a gente vai executar Essa aí é a minha irmã Sabrina, dá um joinha pra galera do canal Algumas vezes ela vai aparecer aqui, vai tá junto com vocês pra tá mostrando um pouco ou segurando a câmera ou trabalhando junto comigo nas edições e eu queria mostrar essa casa porque é a casa onde eu moro e onde eu faço os cultos ao vivo que você assiste aí na sua casa onde tudo acontece, tá vendo que agora tá desmontado, tem ali o microfone tá vendo o microfone que a gente grava, que é o microfone de mesa que é aquele B800 que a gente comprou aí pra fazer o meu aquário, os peixinhos estão aí, tem poucos peixinhos ainda porque a gente, antes eu tinha um peixe de 30 centímetros mas agora jogava água pra todo lado e tal e a gente teve que tirar e tem uma outra história que uma outra hora eu conto sobre esse peixe pra vocês não se assustarem no primeiro vídeo mas nossa iluminação e tudo a gente faz com pedestal de microfone e coloquei ainda uma luz dessa normal que a gente coloca em cima pra iluminar a bancada, essas coisas e eu coloquei pra ser a iluminação do nosso culto e é muito maneiro porque é na luz branca, luz fria e dá certinho como vocês estão vendo no próprio culto ao vivo tem muitas coisas que a gente pode falar aqui mas eu queria contar várias histórias nesse vlog e é por isso que eu criei ele pra que vocês possam viver um pouco de como é fazer tudo isso acontecer e como de uma hora pra outra eu aprendi tanta coisa pra fazer o vídeo online, filmar pra vocês e fazer tudo isso que eu estou fazendo e botando essa qualidade imensa porque meu celular ainda continua muito ruim mas olha a imagem que ele está produzindo agora eu aprendi um monte de coisa com essa internet e aí alguns vídeos eu vou falar pra vocês como foi fazer tudo isso nós estamos começando então o setup é só apenas um celular um microfone de lapela aqui bem escondidinho mas vocês vão ganhar a melhor qualidade tudo que você quer produzir você consegue produzir só querendo tá bom? foi isso que eu fiz eu quis fazer os vídeos procurei na internet procurei no youtube vários e vários vídeos e consegui criar esse canal que ainda está só começando falou! essa entrada aí programa Insignia foi muito pensada o nome foi assim pensado pra caramba pra gente conseguir achar um nome que falava exatamente o que a gente quer passar em todos os nossos vídeos seja vlog seja pregação seja qualquer coisa que a gente for colocar a partir de agora no nosso canal vai ter essa introdução que é o programa Insignia o que é o programa Insignia? Insignia a palavra significa que é notado por suas obras ou feitos então assim o que nós queremos fazer é uma obra do Espírito Santo através de todos os vídeos que a gente quer lançar aqui no canal abençoando a sua vida e pra que você possa ser o máximo contemplado com tudo que a gente produz aqui então melhor não tinha de achar um nome que compactuasse com tudo isso que a gente está produzindo Insignia foi o melhor porque Jesus ele é notável por suas obras é você vai ver tudo que a gente está trabalhando no nosso canal tudo é pra isso é voltado pra isso é voltado mostrando exatamente pra Jesus apontando pra ele pra que você possa ser abençoado em todos os vídeos então essa é a explicação da nossa vinheta por isso que ela existe então roda de novo pra galera curtir aqui do lado de fora da minha casa vocês vão conhecer um pouco mais desse lugar aqui aqui a gente tem uma hortinha bacana que é uma hortinha que está tudo está tudo nascendo ainda não tem muita coisa ainda aparecendo porque minha irmã fez esses dias tá bom a Sabrina que eu já mostrei pra vocês aí no vídeo e daqui uns dias vai ter alguma coisinha aí eu mostro pra vocês então vocês já acompanham o vídeo pra saber como que a hortinha vai ficar daqui uns dias e é bom pra você saber que você tem que me ver sempre aqui porque a gente vai contar algumas histórias tá certo? e tô com a hortinha do lado aqui né pra mostrar pra vocês o seguinte como eu falei aí a hortinha tá começando e eu também tô começando nesse estilo de vídeo que é vlog então eu quis gravar do lado dela pra mostrar que tudo tá começando na minha vida sobre o YouTube sobre gravar esses vídeos e eu queria falar assim um pouquinho só de uma das histórias de por que tudo isso surgiu e dessa vontade que foi criada eu gravei um vídeo uma vez vou talvez colocar ele aí pra vocês na edição e galera do Instagram estamos hoje no Parque da Vale Camburi estamos aí curtindo a natureza loucos por um ar condicionado ele foi gravado assim aleatoriamente quando eu fui num parque da Vale que tem aqui no Espírito Santo onde eu moro e aí a minha amiga missionária Rosilé a Rose quando eu chamo ela ela gostou muito do vídeo e falou assim nossa você é muito espontântese eu deveria gravar vídeos para o YouTube e eu nunca tinha me pegado pra isso e tal mas aí quando ela falou eu acendeu uma uma ideia na minha cabeça por que não né por que não fazer e aí eu comecei a pesquisar comecei a olhar e tal e surgiu essa questão da quarentena de tudo ficar em casa e aí foi um momento ótimo pra mim porque eu tive muito tempo de ficar em casa e consegui pensar em muitas coisas vi vários vídeos muita coisa eu assisti vários canais de vários youtubers como eles faziam como era o setup deles como eles gravavam a parte de áudio de iluminação tudo isso eu fiquei em 10 dias praticamente experem todos os tipos de gravação mas ainda estou aprendendo muita coisa né e estou fazendo esses vídeos aqui pra vocês agora o incrível de tudo isso é que quando eu comecei a gravar fiquei na frente de uma câmera ao contrário de outros tempos que eu tinha um pouco mais de vergonha eu comecei a falar com naturalidade e eu gostei tanto que eu falei eu comecei a ficar empolgado e eu falei já que está ficando empolgado e que as pessoas estão gostando por que não fazer um vlog como esse contando um pouco de tudo que aconteceu a história de hoje é o seguinte tem essa da Rosilé mas a mais incrível é de como fazer isso chegar até você e ser um canal vamos colocar assim de uma pessoa que é evangélica que eu sou evangélico eu sou cristão e fazer um vlog dessa forma mostrando que como Deus o Espírito Santo ele pode trabalhar na vida da gente e fazer essas mudanças repentinas de totalmente uma coisa que eu nunca pensei em fazer que é gravar vídeo e eu aprender rapidamente e conseguir trazer pra vocês uma imagem de qualidade como essa de um celular muito ruim de ter um pedestal uma coisa totalmente fixa é um negócio incrível aprender tudo isso isso é tudo pra glória de Deus eu vou falar muito sobre Deus e tudo que ele fez por mim e ainda está fazendo porque chegar e gravar um vídeo e fazer tudo isso que eu estou fazendo é tudo coisa de Deus então nesse primeiro vídeo eu só vou mesmo dar essa introdução a gente está começando um vlog eu estou aprendendo a fazer isso e eu estou achando incrível gravar pra vocês se você gostou desse vídeo que foi só uma introdução do meu vlog e quer mais vídeos como esse e quer saber de mais histórias porque eu contei só hoje como isso surgiu que é a Rosiléia ter falado despertado isso pra mim em um vídeo aleatório que eu gravei se você quer assistir mais vídeos como esse dá um um like né fala aí pra gente compartilha esse vídeo com mais gente pra pessoas verem também esse vídeo se inscreva no canal e principalmente deixa nos comentários qual história que você tem comigo que você queria que eu contasse tá certo é muito importante isso porque a gente vai produzir mais coisas se você gosta de assistir o vídeo eu vou gravar mais se você não gostar do vídeo não tem por que eu gravar tá bom então coloca nos comentários aí se você gostou desse vídeo se você quer mais vídeos como esse e quer saber mais histórias de Diogo Pires bem-vindo ao nosso vlog tá bom Tchau.